Eu acho que efetivamente existe esse processo de amadurecimento. Acho que dentro desse processo de amadurecimento a gente vai evoluindo alguns padrões de crenças, outros não evoluem tanto, mas a gente tem que pensar que quando a gente fala em crenças, eu não gosto muito da palavra crenças, mas ela tem um significado específico na terapia cognitivo-comportamental. A crença são vários comportamentos controlados por regras específicas. Sejam regras que nós aprendemos olhando para as outras pessoas, aprendemos por aprendizado social, aprendizado vicariante, sejam regras que a gente aprendeu por comportamento verbal, ou seja, porque as pessoas nos disseram que aquilo tinha que ser feito. Mas essas regras sempre vêm carregadas de emoções. Elas sempre estão, de certa forma, formando um complexo com as emoções. E elas podem ser acionadas por contextos específicos, ou mesmo ser acionadas a partir de respostas emocionais, ou de contextos que liciam respostas emocionais. Então, o que você está me dizendo, de certa maneira, na medida em que eu fui evoluindo, eu fui vendo que algumas regras não eram tão eficazes, e fui atualizando ela por outras que estavam mais condizentes com a minha necessidade naquele momento da minha vida, naquele ciclo da minha vida. Então, se eu for parar para pensar na minha vida toda, óbvio que deve ter tido alguns momentos onde eu, efetivamente, talvez não estivesse satisfeito com o lugar que eu estivesse. Eu, particularmente, não me recordo de nenhuma situação específica, mas acredito que devo ter passado por isso. Com 50 anos, a gente começa a não ter uma lembrança tão clara dos acontecimentos, porque eles se sobrepõem em muitos aspectos. Muitas coisas são condensadas nas mesmas redes mnemônicas. Então, a gente... Mas, de uma maneira geral, acredito que isso tenha acontecido. O que eu posso te dizer é que existem algumas regras que a gente usa para avaliar a nossa vida, de uma forma geral. Na TCC, a gente costuma dizer que o nosso sistema epistemológico tem três dimensões ou três tarefas. Uma é criar uma imagem do mundo, criar uma referência da realidade, criar uma imagem de você mesmo em relação a essa referência da idade e usar essas informações para planejar o futuro. Então, é uma visão de si mesmo, é uma visão do mundo e uma visão do futuro. Então, é uma visão do mundo e uma visão do mundo.